Fala galera, beleza? Dá uma olhada aqui ó, não faz 10 minutos mano, que eu fiz um teste aqui de um minerador O meu é um notebook, vamos mostrar aqui pra vocês ó, mostrar tudo né? Pra vocês verem que dá pra minerar monero com uma máquina lenta mano, mas dá pra minerar Não é muita coisa, mas vamos dar uma olhada aqui ó, dispositivo Olha o que eu tenho de vídeo aqui ó, tem uma placa intel família 4000 mano Isso aqui é uma placa genérica, que não roda nem o jogo e trava, tá vendo? É, o que mais? Eu não tenho mais nada aqui, vamos olhar especificações do computador Tudo bem, ele não é tão fraco assim né, mas ainda é um notebook mano E por ser um notebook, ele é limitado né, um processador da mesma categoria utilizada num PC É 3, 4 vezes mais rápido de processo, então ó, eu tenho um i5-3230 mano Esse aqui acho que é a segunda geração de processadores, tá? Tenho 12 GB, ok, tenho 12 GB, mas o GB nesse caso aqui acho que não influencia Que influencia só o processador e a internet, beleza? Windows 10 64 bits, posso falar que é pirata? Não sei, não digo que é pirata né, mas ele tá aí E ó, coisa muito simples, só vim aqui Peguei aqui dentro da Binance a minha carteira da Monero, depositar Dentro da Binance mano, sem nenhum trabalho, sem nenhuma dor de cabeça Ó, carregou, vamos lá, copiei tudo isso aqui, certo? Estimativa de entrega ó, ele tem pagamento mínimo, aí eu dei uma olhada no pagamento mínimo Pra também não perder o que eu tô fazendo, certo? Vim aqui ó, baixei esse aplicativo que eu vou disponibilizar pra vocês Ele já tem o executável do Monero, ele tem um arquivo SIS que ele utiliza E ele tem um ponto BAT, é o ponto BAT que a gente tem que usar, tá? Então você vem aqui, substitui só isso ó, tá vendo aqui ó, só isso Esse RIGI, underline D, é pra especificar qual é a máquina que você tá usando Por exemplo, você tem dois computadores fazendo, eu posso colocar computador 1 no lugar desse RIGI aqui ó E no outro computador eu vou colocar computador 2, só pra eu me identificar Ah, um ficará salo no quarto, coloco o nome de cada Eu normalmente eu deixo dois notebook ligado o tempo inteiro mano Eu nem faço nada com eles, eles só estão ligados Então eu posso tá utilizando o RIGI, certo? Pra tá minerando, aí eu vou abrir a página aqui do 2miners Que acho que o 2miners foi o que melhor trouxe resultado das vezes em Logadata que eu tava olhando E olha lá ó, vou dar o F5 aqui pra atualizar essa página, tudo bem que ela é constante online Nem em 10 minutos, falando agora que vocês tem mais 5 minutos Eu já minerei isso aqui ó, 2 centavos de euro, é o que ele tá falando aqui 2 centavos em menos de um dia Aí eu tenho essa informação aqui ó Pagamentos são processados automaticamente a cada 2 horas Se o valor mínimo for alcançado a 0.01 Gente, eu acho que em 2 horas não vai alcançar esse valor mínimo Ok, não tem problema, certo? Só que o que eu tô falando pra vocês é Se você tem um notebook velho, tá jogado lá Vocês usam esses aplicativos aqui ó, que eu deixo aberto Pra ficar minando dinheiro pra mim Porque eles ficam abertos todas as minhas máquinas, certo? E vocês colocam aí também pra minerar É mais uma função de renda gente, entendeu? Aí vai de vocês quererem utilizar ou não Vamos ver o que tá mais falando aqui ó Balanço não confirmado, que ainda não saiu daqui ó Pra vir pra cá, então vamos ler aqui ó A maturação do bloco requer 60 novos blocos de rede Aproximadamente a cada 2 horas Então quer dizer, ele finaliza um bloco e começa um novo Finaliza um bloco e começa um novo Esses ganhos pequenos que a gente começa a ter A gente vai minando pra esses dois aqui E ele vai pagando direto pra nossa carteira, né? Aqui é outro balãozinho Ó Status, né? Atualizado a cada 60 segundos, mano Então a cada 60 segundos eu vou ter uma atualização genérica aqui Do que tá acontecendo na minha rede Olha lá, rig Que é o que eu mostrei pra vocês É o computador que tá trabalhando Que chama trabalhador no caso deles Tá minerando nessa velocidade Que minha internet é de 50Mb, muito lenta, certo? E a raste média tá aqui E a última partilha foi a 6 minutos Aí eu vou mostrar pra vocês Se você pegar uma carteira Que não é Que não está minerando E colocar aqui Você já mata o teste aqui, ó Ele vai te falar se ela tá dentro ou tá fora Se ela já minerou alguma vez, né? Lógico que vai aparecer aqui Mas, como a minha já tá minerando Ela já minerou mais um pouquinho, ó 83, tinha 90 na primeira rodada Tá minerando, mano Eu não sei nem explicar Como que funciona Eu acho que é estimatismo de ar Agora que eu li aqui, ó Sua estimativa de recompensa diária Cálculo aproximado pela base do hash do minerador Então tá bom 2 centavos por dia Pra pagar direto na Binance Pra mim tá ótimo Posso procurar outras moedas Pra fazer a mesma coisa E ver como que tá pagando Mano, muito fácil, tá? Aí se... Ah, senti interesse Vou dar uma olhada Vem aqui embaixo, ó Ó, cadê, ó Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó Nem precisa, né, mano? Mas... Vai que cola Vamos ver aqui Cadê o... O Tio Miners Sai do Tio Miners? Tinha um... Tinha um... Um... Telegram dele Eu perdi o Telegram Não sei onde que tá Enfiado esse carninha e esse anão Mas eu posso colocar na descrição do vídeo pra vocês E ele minera todas essas moedas aqui, ó Vou procurar a moeda de menor valor do mercado entre elas Pra poder tá minerando Dá uma olhada, ó Você vem aqui Coloca idioma inglês Vai ter ADD Address Aí você vai lá e cola a sua carteira aqui Colou a sua carteira? Você coloca o nome do Works que tá trabalhando, ó Nem precisa colocar, ó Já identificou, ó Reads Tá trabalhando a 200, certo? O último lançamento foi a 4 minutos E ele vai me dar estimativa média Agora eu entendi o que aconteceu aqui em cima, ó Tá vendo que tá caindo? É porque eu tô gravando o vídeo E como ele usa o processador E o... O... O Filmora também tá usando o processador pra gravar o vídeo O meu rendimento tá caindo Mas de qualquer forma Ainda tem um rendimento de 2 centavos Então... Se eu pegar um PC velho E uns 5 notebook Tirar aí... Um dinheiro por dia Tá de boa, né mano? Não sei Aí... Vai de cada um Tem outras moedas aqui Que dá pra fazer o mesmo processo E... É isso Não tenho mais o que mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Vou deixar... Tanto o Telegram na descrição Vou deixar... O aplicativo na descrição Lembrando que vocês tem que trocar só a carteira do ponto bate, ó Cadê ela? Já perdi Eu sou um Zé, meu Tá aqui, ó Setup Que eu baixei o arquivo dessa forma Monero Esse aqui é só do Monero, tá? Depois se eu achar os outros Eu vou pondo os outros Editar E aí você coloca a carteira aqui dentro, ó Carteira até esse ponto, beleza? Aqui é o nome do computador Que vocês tem que usar Deixa eu maximizar Olha lá, ó Muito fácil Acabou, gente Aquele abraço Fui, valeu! Tchau! 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 Tchau!